Bom, ontem, então, bom dia, o pessoal que eu ainda não dei bom dia, que chegou agora. Ontem nós iniciamos, né, um capítulo novo, que também falava sobre eletricidade, né, igual capítulo 9. Só que nesse capítulo 10 ele fala especificamente em energia elétrica. Aí comentamos algumas situações do nosso dia a dia, ontem, né, envolvendo a energia elétrica. Vimos também como acontece um circuito elétrico, né, podendo ele ser classificado em um circuito elétrico aberto ou fechado, certo? Aí falamos um pouquinho também sobre a parte dos fios, né, que são fios condutores. Eles que conduzem a eletricidade de um ponto a outro. E aí eu falei para vocês que esses fios, por dentro desses fios, era utilizado um material que é chamado de cobre. E utilizam o cobre por conta do seu valor, né, baixo, é um material barato, tá? Aí falamos também um pouquinho sobre os geradores, né, alguns alunos citaram aí exemplos de geradores. Então, nós comentamos um pouquinho também com a finalidade de um gerador. E hoje a gente vai continuar essa primeira parte do capítulo. Vamos finalizar essa primeira parte. E aí vai aparecer uma atividade para a gente fazer. Eu vou passar para vocês fazerem em casa para a semana que vem, tá? Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai conhecer duas unidades de medida relacionadas à corrente elétrica, tá? Então, nós vamos continuar aí no livro, no módulo 4, na página 207. Procurem aí, então. Então, essa página aí do módulo 4. Módulo 4, página 207. Quando a gente chegar no ano que vem, que a gente vai estar no nono ano, logo nas primeiras aulas também, relacionadas à aula de física, nós vamos conhecer várias unidades de medida, tá? Porque em física, como a gente trabalha com algumas fórmulas, e quando a gente tem os probleminhas para executar essas fórmulas, em todo cálculo de física, em toda fórmula, há uma unidade de medida referente àquela fórmula, tá? E aí, como que acontece? Algumas fórmulas, vocês já viram... Fórmulas não, desculpa. Algumas unidades de medida, vocês já conhecem, tá? Por conta da matemática. E aí, na física, a gente aproveita. Agora, existem algumas unidades de medida que vão ser novas, que são exclusivamente da matéria de física, que vocês vão aprender em cada fórmula que a gente estudar. Então, por exemplo, quando a gente precisa medir, né, uma distância, a gente utiliza medidas de comprimento. Então, se não é uma distância muito grande, a gente pode utilizar o metro, né, para medir essa distância. Se for uma distância maior, né, uma distância grande, aí a gente usa o quilômetro. Essas unidades de medida, vocês já conhecem por conta da matemática. Vocês utilizam essas unidades de medida na matemática. Medidas de comprimento, medidas de capacidade, que é litro, mililitro, né? Algumas vocês vão lembrar. Conforme a gente for estudando ano que vem, vocês vão lembrar. Porém, existem algumas que vocês ainda não ouviram falar. Hoje a gente vai conhecer duas. E aí vocês vão guardar essas duas unidades de medida dentro da cabecinha de vocês para a gente utilizar ela ano que vem novamente. Mas ano que vem eu vou falar de novo, tá? Essas duas que nós vamos ver hoje são exclusivas de eletricidade, tá? Nós vamos conhecer a unidade de medida da corrente elétrica, que aparece aí na página 207. E a unidade de medida da carga elétrica, tá? Então, vão ser novas, vão ser unidades de medidas novas. E quem proporciona... Na verdade, João Pedro, não é exclusivamente matemática, né? Porque a gente faz alguns cálculos em física. Só que para a gente realizar esses cálculos de física, a gente vai precisar de alguns conceitos da matemática. Como adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? Que vocês já aprenderam aí ao longo da vida de vocês. Desde lá do primeiro ano até o oitavo. Então, algumas coisas a gente aproveita, né? Com essa parte de cálculos em física, a gente aproveita da matemática, tá? Porque divisão, vocês já sabem, tem fórmulas na física que utilizam a divisão, tem fórmulas da física que utilizam a multiplicação, tem fórmulas que utilizam a adição, a subtração. Então, a gente vai aproveitar que vocês já sabem. E aí vai estar ali embutido naquela fórmula alguns conceitos matemáticos. E essas medidas, essas unidades de medidas, algumas também vocês já vão ter visto. A gente só vai relembrar, tá? Aparece também, a gente trabalha também na física muito com hora, minuto, que vocês já viram isso também em matemática. Mas aí agora a gente vai ver em física, tá? Então, essa parte que a gente está estudando, tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10, embora ela esteja no livro do oitavo ano, ela está nesse livro justamente para a gente já chegar ano que vem, no nono ano, com uma noção do que a gente vai trabalhar. Então, essa parte de eletricidade, a gente trabalha bastante ano que vem, tá? Bom, então vamos lá. Na página 207, quem chegou aí depois, e aí nessa página 207, a gente vai falar um pouquinho sobre a corrente elétrica, tá? Que é o que a gente estava falando ontem. Bom, toda a parte relacionada a alguma medida, né? Como agora a gente vai comentar sobre a corrente elétrica, é o sistema internacional de medidas que cria a unidade de medida. Então, por exemplo, medidas de comprimento, né? Nós temos o quilômetro, temos o equitômetro, temos o metro, temos o centímetro. Quem foi que criou essas unidades de medida? O sistema internacional de medidas, tá? Então, eles analisam toda a situação e cria uma unidade de medida. Medidas de tempo. A gente conhece hora, minuto, segundo, né? Quem foi que criou essas unidades de medida? O sistema internacional de medidas? Pode falar, Lucas. Ah, deixa eu colocar aqui para você. Copia aí, Lucas. Já coloquei aí no chat. Então, dependendo do que a gente está estudando, a gente vai utilizar uma unidade de medidas. Se a gente estiver estudando uma fórmula relacionada ao tempo. Professora. Oi. Bom dia. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Tem que mandar alguma coisa, porque eu pedi seu e-mail. Não, é porque ele ainda não me mostrou o caderno de programa de saúde. Você já me mostrou. É. Entendeu? Aí ele vai me mandar ou a foto, ou não sei como que ele vai me mandar. Deve ser a foto do caderno. Não precisa mandar nada por e-mail, não. Vocês já estão certinho. É porque ele não me mostrou naquela aula que eu vi o caderno de todo mundo, ele não me mostrou ainda. E eu preciso até amanhã. Eu vou fechar o diário, aí eu preciso somar a nota de vocês. Entendeu? Sim, sim. Tá? Vocês já estão certinho. Maiara está certinho. Não precisa se preocupar, não. Tá bom? Bom, então vamos lá na 207. Corrente elétrica. Estão vendo aí? Essa corrente elétrica que o livro cita tem a ver com aqueles elétrons que a gente viu lá no átomo. Lembra que a gente fez o desenhozinho do átomo e tem uma parte do átomo que é chamada de eletrosfera e na eletrosfera tem elétrons? Na corrente elétrica também tem esses elétrons. Tá? Por isso que o nome é corrente elétrica. Porque passa íons, que são os elétrons, por essa corrente. Tá? Bom, aí ele fala assim, ó. De acordo com os conceitos já estudados, para que aparelhos elétricos funcionem, é necessário que faça uma parte de um circuito elétrico contendo basicamente um gerador elétrico e fios condutores. Então, ontem, nós vimos um esquema mostrando esse circuito elétrico. Então, para que ele funcione, precisa de um gerador e precisa de um fio, que vai ser o condutor. No caso do exemplo de ontem, nós vimos que o gerador era a pilha, né? No primeiro esquema, era uma pilha grande e no segundo esquema eram duas pilhas pequenas. Então, o gerador elétrico ali, quem estava gerando a energia elétrica ali naquele circuito era a pilha. E, depois de ter um gerador, precisa ter fios condutores para que esse fio conduza a eletricidade que está ali na pilha e aí eu falei para vocês também que poderia ser através de uma bateria também, para que passe por um caminho, né? Por um percurso pelo qual alguma coisa vai fazer funcionar. Ou vai acender uma lâmpada, ou vai fazer um barulhinho, ou se for uma hélice de uma ventoinha, ligar essa hélice, né? Movimentar essa hélice, alguma coisa vai acontecer nesse circuito elétrico. No exemplo de ontem, a gente viu que todos os exemplos, eles utilizavam uma lâmpada. Eles queriam acender aquela lâmpada com aquele circuito elétrico. Tá? Aí, depois, ele continua. Ao fechar o circuito, um fluxo ordenado de cargas elétricas é estabelecido e o aparelho entra em funcionamento. Então, nós vimos claramente isso, na última página que a gente comentou ontem. Aqui, o circuito, ele está aberto e aí, ao fechar essa alavanca, essa alavanca, ao abaixar essa alavanca, o circuito, ele fica fechado e aí, a gente consegue perceber que a lâmpada, ela se acende. Tá? Ou então, se fosse uma hélicezinha, uma ventoinha, ela iria começar a se movimentar. Tá? E aí, dependendo do aparelho que está sendo utilizado, cada um vai exercer a sua função. Bom, aí, ele comenta sobre a primeira unidade de medida que a gente vai aprender hoje. Tá? Para medir a corrente elétrica, a gente usa a unidade de medida que é chamada de ampere. Tá? E, essa unidade de medida, ela é representada pela letrinha A maiúscula. Tá? Então, tem um um quadrinho aí amarelo, amarelo claro, até marquei aqui no meio. Aqui em cima. está mostrando essa unidade de medida. Aí, ele explica, a corrente elétrica é representada pela letra I. E sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, é o ampere representado pela letrinha A maiúsculo I. Tá? Isso se deu em homenagem a um cientista, ó, um físico francês, André-Marie Amtere. O sobrenome dele era Amtere. Então, em homenagem a ele, tá? Ele era um físico que estudava essa área, né, de energia. E aí, em homenagem a ele, quando criaram a unidade de medida, pegaram o sobrenome dele e deram o nome da unidade de medida. Então, a unidade de medida da corrente elétrica é o Amtere. Tá? Depois eu vou passar um exercício para vocês com algumas unidades de medidas que vocês já conhecem, tá? Para ver se vocês lembram de todas essas unidades. Tá? Quem não lembrar, aí vai pesquisar em algum lugar para poder descobrir qual é. Mas eu acho que a maioria delas vocês conhecem, vocês já viram. Tá? Que aí, quando chegar ano que vem, a gente já está com ela mais ou menos na cabeça. Tá? Vou passar um exercício para vocês. Bom, aí, embaixo, mostra quanto ela equivale. Existem múltiplos e submúltiplos dessa unidade como miliampere utilizando também quando a corrente elétrica é baixa, pois corresponde a 0,001 Ampere. Isso acontece também na matemática. Vocês têm, vocês já aprenderam os múltiplos e os submúltiplos do metro, do litro, tá? Os múltiplos são os maiores, as maiores unidades de medida e os submúltiplos as menores unidades de medida. Então, vocês já conhecem algumas. Conhecem de comprimento, conhecem de capacidade, conhecem de massa, né? Que é o quilograma, o grama, centigrama, lembram disso? Vocês já estudaram isso? O litro de capacidade é litro, mililitro, hectolitro, lembram disso? Vocês já estudaram isso, matemática? Alguém lembra? Pelo menos desses nomes que eu estou falando, que esses são os mais comuns. Quilômetro, hectômetro, metro, centímetro. Lembram ou não? Lembro, não lembro. Lembro. Então, aí o exercício que eu vou passar, depois que a gente passar dessa parte aqui, vou passar uma listinha para vocês de algumas unidades de medidas para ver qual que vocês conseguem lembrar. Vou dar o símbolo, tá? Por exemplo, quilômetro, KN, aí vocês vão escrever do lado, quilômetro, que é o quilômetro, para ver o que vocês lembram, porque aí ano que vem eu já tenho uma noção da onde que eu vou ter que continuar. O que vocês lembram, o que vocês esqueceram, tá? Bom, aí aparece uma outra unidade de medidas, sem ser a da corrente elétrica, que é a da carga elétrica. Quando a gente precisa medir uma carga elétrica, a potência de uma carga elétrica, a gente usa o colombe, tá? Aqui no finalzinho, ó. Eu marquei no meu também. Tá? E aí ele é representado pela letra C, maiúscula também. Então a gente tem a unidade de medida da corrente elétrica, que é o ampere, que é a letrinha A, maiúscula, e temos a unidade de medida da carga elétrica, que é a letrinha C do colombe, que é o nome da unidade de medida. Bom, aí ele apresenta pra gente aqui, ó, uma de uma formulazinha também, aqui embaixo, Só que isso aqui a gente não precisa se preocupar agora, não. Tá? A gente só precisa tentar guardar na nossa cabeça essas duas unidades de medida, tá? Então, por exemplo, lá no quarto, no final do quarto bimestre, a gente vai fazer um simulado, simulado 2, aí cai a matéria toda, né? Aí se eu perguntar lá, numa das questões, qual a unidade de medida referente à corrente elétrica? Aí pode estar lá, quilômetro, ampere, colombe, centímetro, aí vocês já sabem que é ampere, aí vão marcar lá o ampere. Se eu perguntar qual o símbolo correspondente à unidade de medida ampere, aí eu vou colocar lá, letrinha A maiúscula, letrinha A minúscula, a letrinha C maiúscula, a letrinha C minúscula, vocês já sabem que a letrinha A, ela é maiúscula do ampere, tá? Então, vai estar mais ou menos assim na prova, por isso que a gente precisa já começar a guardar essas informações, tá? E aí, na página 208, nós temos aí dois exemplos, né, de dois aparelhos elétricos que nós temos na nossa casa. Nós temos o exemplo do chuveiro elétrico, tem uma foto aí do chuveiro e tem uma foto de uma lâmpada, tá? Essa lâmpada é aquela fluorescente, não é a de LED, é uma mais antiga, mas também não é aquela incandescente, aquela amarelinha, mais antiga ainda do que essa, então essa já é um pouquinho mais nova também, só não é de LED. E aí, ó, tá querendo mostrar pra gente aí, nessas duas fotos, a intensidade da corrente elétrica de cada aparelho desse. Então, se a gente procurar ver, né, observar em alguma etiqueta que tem o aparelho, a gente sempre vai achar essas informações. Em todo aparelho que precisa da corrente elétrica, a gente tem em algum lugar, ou no manual dele, ou em alguma etiqueta que ele vem, essas informações da intensidade da corrente elétrica. Então, aí no chuveiro, a gente tem, ó, uma voltagem aí em watts, que é 5.400 watts, que é uma outra unidade de medida, tá? O watts é a unidade de medida da potência, então a potência desse chuveiro aí é de 5.400 watts, a gente vai estudar isso ano que vem também. E a gente tem, ó, do ladinho aí, a gente tem 50 amperes, que é a unidade de medida da corrente elétrica, tá? E, na primeira informação, a gente tem 127 volts, que aí é com relação à voltagem da nossa casa, né? Aqui, é, no Rio de Janeiro, nós utilizamos a voltagem de 110. Então, esse chuveiro aí, a 127, funciona numa voltagem de 110, tá? Existem alguns chuveiros que têm a voltagem de 220, porque em alguns lugares aqui mesmo no Brasil, né, mas não no Rio de Janeiro, utilizam uma voltagem de 220. Aí, esse chuveiro que tá aí, como exemplo, não serve pra voltagem de 220, aí tem que ser um de 220, tá? Esse aqui é o que a gente tem na nossa casa, que a nossa voltagem é de 110. Agora, quem sabe me dizer, me responder, o que que acontece se a gente utilizar um aparelho, por exemplo, de 110 numa tomada de 220, por exemplo? O que que vocês acham que pode acontecer? A gente ligar um aparelho numa voltagem errada? Pode explodir? Isso, pode queimar o aparelho, tá? Então, lá na escola, existem algumas tomadas lá na escola que são de 220, a maioria são de 110, mas eu já vi já uma ou duas, no Aragãozinho também tem uma perto da sala do maternal, que é de 220. Se a gente pegar um aparelho, e já aconteceu isso lá na escola com uma professora, ela ficou desesperada, porque ela queimou o rádio da escola. Ela não se atentou, né, para o detalhe da tomada, porque geralmente quando a tomada é de 220, ela tem uma identificação em cima, justamente para a pessoa não ligar nada ali, de 110, porque senão vai queimar. Aí, isso já faz muito tempo já, a professora, não sei se era época de dia das mães, ou de final de ano, não lembro agora, estava ensaiando com as crianças e ligou o rádio da escola, um rádiozinho portátil que a escola tinha, ligou nessa tomada de 220. Na mesma hora, saiu aquela faísca, né, explodindo a tomada, a tomada ficou toda preta e o rádio parou de falar, não tocava mais nada. Aí, ela veio falar comigo, que ela sabia que eu entendia, né, dessa parte, ela falou, o que aconteceu com o rádio? Falei, o que aconteceu com o rádio? Você queimou o rádio. Conclusão, a escola perdeu o rádio, né, porque queimou e aí já era, não tem como consertar, o conserto é o preço de um novo, então é melhor jogar fora e comprar um novo, porque ela não prestou atenção e utilizou uma voltagem errada, ela ligou um aparelho de 110 numa tomada de 220, tá? Então, é imediato, queima na mesma hora, tá? Do lado do chuveiro, a gente tem a lâmpada, a lâmpada também tem, ó, essa unidade de medida, ó, só que aí, como a lâmpada, ela é bem mais fraca, né, ela precisa de bem menos energia para funcionar do que um chuveiro elétrico, o chuveiro, quando a gente quer água quente, ele puxa bastante energia, então, por isso que ele está lá com 50. A lâmpada, não, a lâmpada, ela gasta pouquinho, então, ó, ela tem também uma voltagem ali, uma quantidade, né, de amperes bem baixinha, de 0,27, tá? É menos de 1, 0,27, já no chuveiro é 50, no chuveiro é 50 vezes mais do que uma lâmpada, tá? Os dois vilões da nossa casa com relação à energia elétrica é o chuveiro quente e o ferro de passar roupa, são os dois aparelhos que mais gastam energia, tá? Porque se a gente demorar a usar, ficar muito tempo usando, muito tempo passando roupa, muito tempo tomando banho, vai puxar bastante energia e aí a nossa conta de luz vai lá em cima, tá? Então, aí ele deu um exemplo de um aparelho que gasta muito e um aparelho que quase não gasta, tá? Bom, aí ele pergunta, ó, eu já até dei a resposta, qual desses equipamentos necessita de maior intensidade de corrente elétrica para funcionar? O chuveiro ou a lâmpada? Já dei a resposta. Qual que puxa mais energia? A professora está escrevendo o livro, né? Não, não precisa não, daí tem um balãozinho só para a gente pensar e refletir, né, nessa situação. Não precisa escrever, não. Só para a gente pensar que nesse caso aí, né, sem dúvida, é o chuveiro, tá? Bom, aí ele continua, a corrente elétrica pode apresentar diferentes intensidades. Nos chuveiros elétricos, a intensidade de corrente elétrica que passa pelos seus condutores é diferente daquela que as lâmpadas elétricas residenciais precisam para funcionar, né? Só pela numeração, pelo número aí de amperes, a gente já consegue identificar isso. 50 é muito maior do que 0,27. Tá vendo, ó? É um conceito matemático, a gente precisa da matemática agora para poder entender ciências. Aí, quem não gosta de matemática, às vezes acha assim, ah, mas para que que eu preciso aprender matemática? eu não uso ela para nada, a gente usa ela para tudo. Em vários momentos do nosso dia, a gente utiliza conceitos matemáticos, tá? E, nesse exemplo aí, a gente confirma isso, tá? A gente consegue perceber que o 50, né, é bem maior do que o 0,27. Só de olhar, a gente já consegue entender isso, tá? Bom, e aí ele explica uma outra parte importante, ó, que ele chama de corrente contínua e corrente alternada. Essa parte também é bem fácil da gente entender, tá? O que que a gente vai, vamos marcar aí, ó, debaixo desse título, eu marquei aqui no meu, vou mostrar a vocês, ó, nesse parágrafo aqui embaixo, ó, peguem um marca-texto ou então um lápis e marca essa parte aí, ó, em um circuito elétrico, a corrente pode ser estabelecida de duas formas, contínua ou alternada. Aí agora a gente vai entender a diferença dessas duas, tá? Quando que ela é chamada de contínua? quando o fluxo de cargas elétricas tem sempre o mesmo sentido de deslocamento no decorrer do tempo. Quem é que vai gerar isso? Essa, esse circuito elétrico contínuo? as baterias e as filhas. Por que que é contínuo? Porque elas ficam funcionando o tempo todo. Por exemplo, aí ele dá o exemplo aí, ó, um relógio de parede, né? Geralmente, nesse relógio de parede, a gente utiliza a pilha e a pilha ela fica gerando energia ali para aquele relógio o tempo todo. Não para de gerar energia. Se parar de gerar energia, o relógio não funciona. Toda vez que acontecer isso, a gente vai chamar essa corrente de corrente contínua, tá? Porque ela não para de gerar energia para aquele aparelho. E aí ele dá exemplos, controle remoto, relógio, tá? São despertador, né? Quem tem despertador, a pilha ou a bateria, são aparelhos em que eles estão ali pronto para funcionar a todo momento. O relógio, o nosso relógio, né, de pulso. Aqui não tem uma pilha, mas tem uma bateria. Essa bateria, ela funciona continuamente, ela não para de funcionar. E aí o relógio vai marcando as horas ali também continuamente. A partir do momento que a bateria ficar fraca, aí ela para de gerar energia para o relógio. Aí sim, não vai mais o relógio funcionar e marcar as horas adequadamente. Tá? Quando isso acontecer, quando vocês pensarem em um aparelho que funcione sem interrupção, a gente chama isso de corrente contínua. O controle remoto, a pilha está ali dentro. A qualquer momento, quando a gente aciona ele, ele funciona. Tá? Por quê? Porque ele já está preparado ali, ele já está com aquela energia da pilha ali, preparado dentro dele para a qualquer momento ele funcionar. Um celular também, né? A gente tem a bateria aqui do celular. Então, essa bateria, ela fornece energia para o celular a todo momento. Então, também é um exemplo de energia contínua, tá? De corrente elétrica contínua. E quando ela é alternada? Ela é alternada quando ela não é gerada a todo momento. É quando a gente utiliza alguma coisa em que a gente precisa colocar na tomada. Tá? Então, por exemplo, a televisão, né? Se ela não tiver na tomada, ela não tem bateria, ela não tem pilha, ela não tem nada que faça gerar uma energia. A energia que ela precisa é a energia elétrica. Aí, a gente coloca na tomada e ela começa a funcionar. Quando isso acontece, a gente chama esse tipo de corrente de corrente alternada. Todos os aparelhos que vocês pensarem que tem na casa de vocês e que apresentam uma tomada, essa corrente, ela é uma corrente alternada, tá? Porque ela só vai puxar a energia da corrente elétrica quando a gente liga esse aparelho na tomada. Aí, ele dá alguns exemplos, liquidificador, ventilador, as lâmpadas que a gente aciona o interruptor, entre outros exemplos, tá? E aí, vem direto da energia elétrica que a gente recebe da companhia que a gente paga, que no nosso caso aqui é a Enel, né? Lá no Rio, é a Light. Aí, cada local tem uma empresa responsável por essa distribuição. Certo? Até aqui alguma dúvida? Algum problema? Só eu falo, vocês não falam nada. Tem hora que eu fico cansada, seca aqui, de tanto falar e vocês não falam nada. Só você fala também, João Pedro, o restante é todo mudo-mudo. Bom, então vamos lá. Para a gente terminar essa parte, então, temos aí a página 209. Então, olha só, hoje nós aprendemos duas unidades de medida, né, importantes, a da corrente elétrica, a da corrente elétrica e a da carga elétrica, estava na página 207. Vimos agora como identificar num aparelho essa corrente elétrica, né, que é medida em ampere. Vimos também, aprendemos a diferenciar através de uma informação no aparelho se ele gasta muita energia ou não pela quantidade de amperes, né, que puxa da corrente elétrica, a gente sabe se ele gasta pouco ou muito, que é o caso do chuveiro e da lâmpada, e vimos os dois tipos de corrente, corrente contínua e alternada, tá? Agora, nós vamos ver os efeitos da corrente elétrica em um condutor, tá? Na página 209, para a gente terminar essa parte aí. E aí, vão aparecer uns exercícios para a gente fazer, tá? Então, vamos lá. Efeitos da corrente elétrica em um condutor. Quando uma corrente elétrica percorre um circuito, alguns efeitos podem ser observados, como térmico, magnético, químico e fisiológico. Então, pode aparecer esses quatro tipos aí. E agora, a gente vai entender a diferença desses quatro efeitos. O efeito térmico. O efeito térmico, a gente já até chegou a comentar um pouquinho no capítulo 9, né, que é aquele efeito quando a gente tem um aquecimento. Tudo que está relacionado à parte térmica é quando tem um aquecimento. Então, a gente comentou através de alguns exemplos, até mesmo nos exercícios que a gente fez, que existem alguns aparelhos que a gente consegue perceber que ele aquece, que ele esquenta. E aí, ele dá um exemplo aí, ó. O efeito térmico ocorre quando a corrente elétrica percorre um material condutor e os elétrons enfrentam uma resistência ao seu movimento em razão da estrutura atômica do material, o que provoca o aquecimento desse material. O secador de cabelos, por exemplo, possui um elemento de aquecimento chamado resistor. Aí, nós comentamos também da sanduicheira que tem essa resistência, isso é quando a gente falou lá no capítulo 9, do ferro de passar roupa, que também tem essa resistência, tá? O resistor são todos os aparelhos que têm uma resistência dentro. O chuveiro elétrico também tem uma resistência e, de vez em quando, a gente precisa até trocar porque ela queima, aí a gente troca a resistência, não precisa comprar outro chuveiro, não. A gente troca a resistência que fica dentro da parte do chuveiro, dentro do chuveiro e ele volta a funcionar normalmente, tá? Então, toda vez que for trabalhar, o aparelho for trabalhar com uma resistência e proporcionar um calor, um aquecimento, a gente chama esse efeito de efeito térmico, tá? No efeito magnético, o próprio nome também já dá uma dica, igual o térmico, né? O térmico vem de temperatura, magnético de magnetismo, então, alguma coisa relacionada aí com um imã. O efeito magnético ocorre quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica e adquire propriedades magnéticas como um imã. Essas propriedades magnéticas podem ser intensificadas quando o fio condutor é enrolado em um material feito de ferro, como um prego formando um eletroímã. No eletroímã, quando a corrente elétrica é interrompida, as propriedades magnéticas deixam de existir. Então, a gente tem aí um exemplo de um guindaste na foto e um eletroímã gigante na ponta desse guindaste. E aí, provavelmente, esse guindaste está em algum ferro velho e esse guindaste está fazendo um trabalho de coletar esses materiais metálicos. Então, o metal é atraído pelo imã. Então, o que esse guindaste está fazendo? Ele está recolhendo todos os materiais de metal que estão nesse ferro velho. E aí, a gente consegue ver, não consegue identificar o que é que a figura está distante, mas a gente consegue perceber vários materiais, todos eles de metal, atraídos por esse eletroímã gigante. É como se fosse um imã gigantesco. A gente costuma ver um imã pequenininho, mas nesse caso é um imã gigantesco, para poder atrair toda essa parte metálica aí. depois a gente tem o efeito químico, que também já dá uma dica para a gente. O efeito químico vai acontecer alguma reação química nesse processo. Efeito químico acontece quando a corrente elétrica provoca reações químicas ao percorrer determinadas substâncias. Quando o carro está em funcionamento, por exemplo, a corrente elétrica que percorre um circuito elétrico contendo a bateria provoca reações químicas que a recarregam. Então, a gente tem no carro também um processo de bateria que faz funcionar várias partes do carro. Faz funcionar o rádio, o som do carro, faz funcionar todas as luzes que o carro tem. Aquela luzinha do teto, a luz do painel, farol, tudo isso é ativado por conta dessa bateria. E a bateria do carro é parecida com a bateria do celular. Ela consegue ser recarregada. Toda vez que a gente anda com o carro, a gente acaba automaticamente carregando essa bateria. Então, ela tem um tempo de duração longo, geralmente dois anos. Ela dura bastante, porque toda vez que a gente anda com ele, a bateria é recarregada um pouquinho. E aí, a gente consegue à noite acender o farol, ou então acender a luz interna do carro, a luz do painel, tudo isso vai ser, vai funcionar por causa dessa bateria, da energia dessa bateria. Certo? E por último, o efeito fisiológico. O efeito fisiológico da corrente elétrica é conhecido como choque elétrico e ocorre quando um fluxo de cargas elétricas percorre o corpo do ser humano ou de animais agindo nos músculos e nos nervos. Nosso corpo pode ser composto em maior parte de água que é um bom condutor e dependendo das condições o choque elétrico pode levar à morte. Então, a gente tem aí uma figura também, uma foto mostrando esse perigo. Falei para vocês, não sei se eu comentei ontem, mas acho que eu falei sim ontem, que a água é um bom condutor de eletricidade, então se a gente tiver molhado ou com o pé em alguma poça d'água e mexer em alguma coisa elétrica provavelmente a gente vai tomar um choque porque ela conduz eletricidade. Aí eu lembro também que eu falei para vocês que quando a gente por exemplo está chovendo a gente precisa se abrigar em algum lugar porque se tiver a chuva com o trovão com o raio ali é uma descarga elétrica e aí a gente precisa se abrigar em algum lugar para a gente não ser afetado por essa descarga elétrica. Se a gente tiver molhado a gente atrai essa descarga elétrica isso a gente comentou também no capítulo 9 tá? Então quando é efeito fisiológico o fisiológico também dá uma dica a gente indica que está relacionado ao nosso corpo tá? A fisiologia do nosso corpo e como o nosso corpo tem muita água 70% dele é formado de água então a gente conduz muita eletricidade então a gente tem que ter cuidado se a gente tiver num local assim próximo né? a uma tensão alta e for mexer ali a gente pode tomar um choque e ser mortal por isso que quando aqueles rapazes que trabalham na N ou precisam mexer no poste né? fazer alguma manutenção eles tem todo um aparato ali com eles eles usam um capacete eles usam um visor eles usam uma luva de borracha porque a borracha também é um mau condutor de eletricidade então não passa carga pela borracha eles usam uma luva eles sempre estão de bota eles usam uma bota com solado também bem grosso de borracha isso tudo pra ajudar tá? bom agora alguma pergunta? gente só eu falo vocês não falam nada falei uma hora sem parar pra casa vocês vão fazer a página ah que bom então não se estão entendendo tá tranquilo ó vamos fazer a página 210 e a 211 não mas a matemática que vai aparecer né em física é bem mais tranquila do que a matemática que vocês estudam isso daí eu posso garantir tá se vocês sabem contar fazer adição subtração multiplicação divisão é o que basta pra gente tem que saber contar e tem que saber adição subtração multiplicação divisão só tá sabendo isso ano que vem vocês vão se dar bem não precisam se preocupar tá bom então vocês vão fazer 210 e 211 para a quarta feira que vem é não não tem x e y não aparecem outras letrinhas tá mas não tem x e y não é é bem mais tranquilo tá é só não deixar acumular deixar acumular e realmente fica mais complicado mas se vocês forem estudando as fórmulas aos pouquinhos aí é tranquilo não vai ter problema nenhum tá tá